Há um som disponível aqui pra curar Um som que liberta o cativo Um som de alegria Aleluia! Hoje eu vou falar sobre fé e confissão Nós estamos falando daquela série de mensagens sobre aumento, crescimento, lembra? Estamos no quarto domingo já, sobre crescimento, sobre aumento Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6 Esse aqui é um versículo muito conhecido por todos nós Nós todos sabemos ele até de cor Mas nós vamos olhar na palavra para lê-lo agora Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom, amém? Amém! Glória a Deus! Você encontrou Hebreus 11, 6? Sim? Beleza, então vamos ler De fato, sem fé é impossível agradar a Deus Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que é galardoador daqueles que o buscam Queridos, deixa eu falar uma coisa para introduzir a minha mensagem Eu preguei recentemente, dizendo para vocês meditarem na palavra E eu disse que quando você meditasse na palavra E você falasse a palavra consigo mesmo A palavra ia começar a falar com você Quem lembra disso? Falei isso ou não? Alguns até lembram, não é? Mas eu disse isso e eu vou dizer de novo Quando você começa a falar a palavra Meditar na palavra Você fala, fala e fala E a palavra começa a falar com você Eu tive uma experiência interessante ontem Nesse sentido Esse versículo eu não estava lendo Eu estava dirigindo o carro ontem Fazendo algumas coisas Para organizar a festa Então eu estava dirigindo E Deus falou comigo Através desse versículo Ele me mostrou coisas que eu nunca tinha visto antes E talvez Vocês também não Mas eu quero mostrar algo para você aqui Então está escrito ali De fato, sem fé É impossível Agradar a Deus Por quanto É necessário Que aquele que se aproxima de Deus Creia em primeiro lugar Que ele existe Precisa crer no que? Que ele existe E dois No que mais? E que ele é o que? Galardoador Dos que o buscam Tem uma versão que diz Presenteador E outra diz Recompensador Então vamos usar essas três palavras Que são sinônimas Galardoador Galardoador Recompensador Presenteador Deus é o que? Galardoador Presenteador Recompensador De quem? Daqueles que o buscam Legal Agora, Deus me disse algo Ele me disse algo aqui De fato, sem fé De fato, sem fé É impossível Agradar a Deus Porque Quem vai a ele Precisa crer que ele existe E que recompensa Os que procuram conhecê-lo melhor Então assim, queridos A forma de agradar a Deus É Você crer E crer no crer Crer no que? Crer que Deus existe E também crer Que ele é recompensador As vezes nós temos alguns pensamentos Porque nós somos humildes demais As vezes E temos alguns pensamentos Olha Você vai em Deus E você só fica querendo coisa dele Você não pode só querer coisa de Deus Na verdade, esse versículo contraria completamente isso E diz ainda assim Se você não esperar algo de Deus Você não está em fé E não está agradando a ele Você precisa Sabe quando a palavra precisa está ali Ela quer dizer assim É necessário É necessário que você se aproxima de Deus Creia que ele existe em primeiro lugar E você precisa, querido É uma necessidade Você precisa Crer também Que ele é Galardoador de todos aqueles que buscam Você precisa esperar algo de Deus Você não está agradando a Deus Se você não espera nada Não Deus, eu só vim aqui Eu não espero nada Não Então você está fora da fé Porque quando você crer Você precisa crer que ele existe E também Crer que ele é Galardoador Recompensador Presenteador daqueles que buscam a ele Então não vem com esse negócio de humildade Eu estou aqui Mas eu não quero nada não Você não quer nada? Então você não está nem na fé Você precisa crer que Deus é Recompensador Você precisa Para começar o assunto da fé Você precisa crer que ele é Sabe por que? Eu estava dirigindo o carro E Deus começou a falar Isso para mim Você prestou atenção? É assim que ele faz Não, não estava lendo a Bíblia Não Não, não estava Eu estava só dirigindo o carro E Deus disse Você prestou atenção? E aí o versículo sobe Automaticamente na sua cabeça Sai do seu coração Vai para a sua cabeça E desce da sua cabeça Para o seu coração Ele me disse Não é humildade Não esperar nada De Deus Não, você não está sendo humilde Você está sendo incrédulo Sim, eu estou querendo chocar você Fazer você pensar Isso é o início do processo Da meditação Sabe por que algumas pessoas Dizem assim Olha, porque hoje eu vou ensinar Sobre confissão Aí algumas pessoas Automaticamente Uma capetinha vai ficar Do lado direito Dizendo assim Não acredito no que ele está dizendo Porque isso aí De querer só as coisas Querer só receber de Deus Não está certo Essa capetinha vai estar dizendo Desse lado de cá Não acredite nessas palavras dele não Porque você não percebe Esse ensinamento É só para você receber Receber e receber E eu vou te dizer uma coisa Ele está certo Eu vou ensinar hoje Sobre você Como você receber de Deus Então eu já estou chutando balde mesmo Que é para você saber de uma coisa Eu vou dizer o que eu quero dizer Eu vou falar o que eu quero falar hoje Então vamos de novo para o nosso versículo Pode voltar naquela versão Sem fé É impossível Não, não É impossível Queridos Agradar a Deus Só que aí ele traz para nós As definições do que ele está dizendo Ele explica o que está dizendo Porque é necessário Que aquele que se aproxima de Deus Está falando contigo? Aquele que se aproxima de Deus Precisa crer em duas coisas Que ele existe E crer também Que ele é recompensador dos que o buscam Eu não quero nada de Deus não Tem pessoas que só ficam querendo uma casa melhor Um carro melhor Eu não quero nada de Deus não Não querido Esse projeto Esse processo Começou em Deus Esse negócio de dar coisas melhores para nós Começou em Deus Não veio da sua cabeça Você nem existia quando isso começou Aliás Esse versículo que está escrito aí Você nem estava Nem pensava em nascer Ele já estava ali Precisa crer que ele existe Esse negócio de prosperidade Eu não acredito muito não Então você está fora da palavra Você precisa crer que ele existe E crer que ele é Presenteador daqueles que buscam a ele Pastor, porque você já está há cinco minutos nesse assunto Porque se eu ficar mais cinco Eu vou fazer você pensar mais cinco minutos ainda nisso E isso vai provocar algo dentro de você Então não fique irritado agora Deixa eu continuar, amém? Aleluia Deus é bom, amém, queridos? Então vamos trabalhar a palavra hoje aqui Deixa eu falar uma coisa Outro dia eu estava vendo um desenho Eu não estava assistindo Eu passei na sala e ele estava passando E no desenho infantil Era um desenho infantil Falava um nome O nome de alguém Que eu não conheço Que eu não conheço E depois no desenho infantil Feito para criança Estava explicando Que aquele nome era um nome grego Um nome grego Sei lá das quantas Eu estou parado pensando naquilo Eu pensei comigo mesmo O que isso interessa para uma criança? Vamos lá gente O que isso importa para uma criança? Que nome é aquele? Da onde veio aquilo? Só que eu estou esperto Eu estou ligado com a antena ligada Aquele desenho está passando ali Para uma criança Sim ou não? As palavras As mensagens Elas entram dentro das pessoas Seja criança Seja adulto Seja velho Não importa Ali está sendo transmitido algo E quem criou aquilo Que projetou para a criança Ele criou com o propósito De ensinar algo Aí você pensa assim Mas o que isso vai valer para uma criança? Sabia que o nome daquilo ali Era um deus grego Sei lá o que Eles sabem Que dá resultado Eles sabem Que funciona Tudo que eu estou falando aqui hoje Para você De alguma forma Está entrando em você Nós precisamos também saber disso E as vezes nós não prestamos atenção Sabia que se eu pregasse hoje Um monte de incredulidade Ia afetar você E se você ficar ouvindo de novo E ouvir de novo E ouvir de novo Vai afetar o seu coração? A mesma coisa Essas coisas que eu estou ensinando para você Todos esses dias E hoje Vai afetar você Se você ouvir Se você não quer ouvir Ou você vai embora Ou você tampa o seu ouvido Ou se desliga Faça outra coisa Porque eu tenho certeza Porque eu tenho certeza de uma coisa Vai atingir você hoje aqui Vai atingir você hoje aqui Amém? Veja comigo No livro de Lucas Capítulo 8 Versículo 11 Lucas 8 11 Aleluia Aleluia Este é o sentido da parábola A semente é a palavra de Deus Ou eu poderia dizer assim A palavra de Deus é a semente Sim ou não? Ok Vamos aqui em Marcos Capítulo 4 Versículo 14 Marcos 4 14 Aleluia Estão me acompanhando? O semeador Semeia a Palavra O semeador semeia o que? A palavra A semente É A palavra De Deus E o semeador Semeia a Palavra Então nós já sabemos Para começar Que a palavra de Deus É a semente E que o semeador Semeia a palavra Certo? Nós já sabemos Dessas duas coisas Agora Vamos ler a partir do 13 Põe o 13 Tiago Desse mesmo texto aí Na verdade é Ana Paula Então ele se perguntou Não entendeis esta parábola E como compreendereis Todas as parábolas Veja só queridos Ele diz ali ó Não entendeis esta parábola Como vocês vão compreender as outras? Dá uma impressão que esta parábola aí Ela tem uma importância Muito grande Sim ou não? Talvez a mais importante Porque ele mostra para nós De alguma forma Que se você não entender esta Você não vai entender as outras Sim ou não? É o que parece? Vamos ler de novo Então o Luís perguntou Não entendeis esta parábola? E como vocês vão compreender as outras parábolas? Próximo O semeador semeia a palavra Próximo São estes os da beira do caminho Onde a palavra é semeada E enquanto ouvem Logo vem Satanás E tira a palavra semeada neles Próximo Semelhantemente São estes os semeados em solo rochoso Os quais ouvindo a palavra Logo a recebem com alegria Próximo Mas eles não tem raiz em si mesmos Sendo antes de pouca duração Eles chegando a angústia Ou a perseguição por causa da palavra Logo se escandalizam Próximo Os outros Os semeados entre os espinhos São os que ouvem a palavra Vai passando, tá? Mas os cuidados do mundo A fascinação da riqueza E as demais ambições concorrendo Sufocam a palavra Pode abaixar aquele retorno ali Por favor Deixa ele bem baixinho Eu não preciso dele Sufocam a palavra Ficando ela Infrutífera Próximo Os que foram semeados Em boa terra São aqueles que Ouvem a palavra E a recebem Frutificando a 30 A 60 E a 100 por 1 Vamos continuar Também eles diz Vem porventura a candeia Para ser posta debaixo do alqueire Ou da cama Não vem antes Para ser colocado no velador Pula para o 26 26 Diz-se ainda O reino de Deus É assim Como se um homem Lançasse semente A terra Próximo Depois dormisse E se levantasse De noite De dia E a semente Germinasse Crescendo Não sabendo ele Como Próximo A terra por si mesma Frutifica Primeiro a erva Depois a espiga E por fim O grão cheio Na espiga E quando o fruto Já está maduro Logo se lhe mete A foice Porque é chegada A ceifa Querido Jesus está ensinando Nesta parábola Que o semeador Semeia a palavra A semente É a palavra de Deus E ele ensina Que o nosso coração É o solo Ok Você sabe Quando eu me refiro A coração Não estou falando Daquele órgão Você já sabe disso Já falei várias vezes Então assim Quando eu estou falando Coração Eu estou falando Do seu interior O mais íntimo Do seu ser O seu espírito Ok Então assim O seu espírito É O solo O terreno O seu espírito É O solo Agora vamos imaginar E vamos falar Sobre solo mesmo Não agora espírito Vamos falar sobre terra Terra Se você tiver Alguns alqueiros De terra Você tem ali E eles são Daquele tipo de terra Que eles produzem mesmo Sabe Aquela terra Que produz Mesmo E você tem ele ali E aí você Fica olhando pra ele Pensando É eu acho que Essa terra vai produzir Algumas coisas E aí passa um mês E você volta lá E olha Não produziu nada Mas Eu acho que vai produzir Alguma coisa Essa terra Segundo mês Você vai lá É ainda não produziu Mas Eu acho que vai produzir Alguma coisa Queridos Quantos de vocês concordam Que se você não jogar semente ali Não vai produzir nada Se você não jogar semente Na terra Não vai produzir Nada Mesmo que essa terra Seja frutífera Assim como o seu coração É frutífero Se não colocar palavras Não haverá Nada Não vai dar colheita Vocês estão entendendo? A semente É A palavra de Deus E a maneira De você colocar semente Nesse solo É por meio de Falar Agora deixa eu falar Uma coisa pra vocês Eu estou estudando algo Nesse sentido E eu estou aprendendo o seguinte Você sabia que você Acredita mais Nas suas próprias Palavras Do que nas palavras Dos outros Para você Por exemplo Eu estou pregando Para você Não é? E por mais que você Acredite na mensagem Que eu estou pregando Acredite no que eu estou falando Ou acredite em mim Você sabia que você Acredita mais em você Ainda do que acredita No que eu estou falando? Você acredita mais Nas suas próprias Palavras Do que você acredita Nas palavras dos outros Você sabia disso? Quem sabia disso? Levanta a mão Um Só uma pessoa Sabia disso Não é? Que nós conversamos isso Recentemente Aleluia Você acredita mais Nas suas palavras Do que você acredita Nas palavras dos outros Então vamos ler Alguns versículos Eu quero que você Pegue a sua bíblia aí E abre Provérbios capítulo 4 Versículo 24 Aleluia Desvia de ti A falsidade da boca E afasta de ti A perversidade dos lábios Próximo Os teus olhos Olhem direito E as tuas pálpebras Diretamente diante de ti Volta o versículo Volta o versículo anterior Desvia de ti A falsidade da boca E afasta de ti A perversidade dos lábios Sabe o que está dizendo aqui Queridos? Aqui? Nós muitas vezes Temos falado palavras Que tem confundido O nosso coração Quando nós falamos Agora ficou ruim Quando nós falamos Palavras Falsas Ou mentirosas Nós confundimos O nosso coração Deixa eu dar um exemplo Mais prático Sabe aquela pessoa Que mente muito? Quem conhece uma pessoa Que mente muito? Tem algumas pessoas Que eles mentem E eles acreditam Na mentira deles E eles mentem demais mesmo Não é assim? Tem pessoas que estão assim Eles mentem E eles não estão nem aí Para mentir Eles mentem mesmo Mas sabe de uma coisa? Isso é a falsidade da boca Está falando ali Desvia de ti A falsidade da boca Sabe que não é Por causa da religião Sabe? Quando essas pessoas Estão mentindo Elas estão enganando O próprio coração delas Elas estão confundindo Por exemplo Vamos imaginar Que essa pessoa É um cristão Porque tem cristão Que mente Sim ou não? Tem cristão Que mente muito gente Até mais do que pecador Sim é verdade Mas vamos imaginar Que essa pessoa Vem para um culto Como esse E aí eu estou ensinando Sobre falar Sobre confissão E ela vai sair daqui Inspirada E vai dizer Uau Eu vou confessar a palavra E agora eu vou receber E eu vou dizer O senhor me aumentará Cada vez mais E eu vou falar O pastor falou Dez vezes É errado Veja o versículo 23 De provérbios 4 Versículo 23 Sobre tudo que se deve guardar Guarda o coração Porque dele procedem As fontes da vida Aí ele liga Conecta o versículo 24 Sobre tudo que se deve guardar Guarda o seu coração Aí ele conecta aqui Desvia de ti A falsidade da boca E afasta de ti A perversidade dos lábios O que ele está dizendo? Olha Sobre tudo que você deve proteger Proteja o seu coração Porque dele procedem As fontes da vida Olha O que você colocar Dentro do seu coração Produzirá vida Então Desvia de ti A falsidade da boca E afasta de ti A perversidade dos lábios Porque senão Isso vai produzir Na sua vida Porque as palavras São sementes As palavras São sementes E elas vão produzir Existem sementes do diabo E existem sementes Da palavra de Deus Que é de Deus Se você falar A semente errada O solo do seu coração Será atingido E como você rega isso? Você rega falando A mesma coisa Você fica falando A mesma coisa Para você E você está regando Essa semente Essa semente Logo virá A luz Olha Existe uma conexão Entre boca Coração Nós precisamos Observar isso O seu espírito Que é o seu coração Ele foi programado Para trabalhar Junto com a sua boca E fazer acontecer O que a sua boca Está dizendo É muito sério isso Queridos O seu coração Foi projetado Para Você falar E as coisas Acontecer Mas tem algo Tem um porém A Bíblia diz Em provérbios também Que do fruto da boca O coração se farta E do que produzem Os lábios Se satisfaz Do fruto da boca O coração se farta Vamos imaginar Que você ainda não chegou Naquele nível De fé Você ainda não tem Aquela fé O que você faz Para chegar naquele nível De fé Você fala a palavra Fala a palavra Fala a palavra Até o seu coração receber Deixa eu te falar uma coisa Nós temos esse ouvido Externo Mas nós temos também Um ouvido interno Lá dentro E esse ouvido interno Ele ouve E manda mensagem Diretamente Para o seu coração Você fala E esse ouvido interno Ele manda O que você falou Para dentro do seu coração Percebe que eu falei Várias coisas Eu disse que você acredita Mais no que você diz Do que no outro E se você está Precisando de fé O que você deve fazer? Pega a palavra de Deus E fala com você Fala para você Fala para você E até o seu Homem espiritual O seu interior Passar a acreditar Nas palavras Que você está falando E aí você fala Fala com você Fala para você Fala com você Fala para você Você repete Você repete Você repete Você repete E você repete Chega uma hora Que você passa a crer Então a conexão Boca-coração Coração-boca Quando você Quando desceu no seu coração Você passou a crer E aí sai de novo Pela sua boca Então Bum Aquilo acontece Aquilo acontece Seja o que for Que você estiver falando Não importa Nem se é negativo Ou positivo O que você estiver falando Você fala Consigo mesmo Fala 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 Uma hora você acredita Nós fomos programados Por Deus Para ser assim É por isso que ele Ele apela para a gente Assim ó Desvia de ti A falsidade da boca Não Ele não tem raiva Deus não tem Não está com raiva De você mentir O problema é que Quando você mente Você está se destruindo As pessoas pensam Que quando elas mentem Eu consegui enganar mais um Não querido Você enganou o seu coração Você não enganou mais um Você enganou você de novo E esse tipo de pessoa Tem dificuldade Para crer Porque mente 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 E não consegue acreditar Nas suas próprias palavras Se a pessoa que você mais acredita É você E você mesmo não acredita em você Porque você mente muito Como que você faz? Quem mente muito Não consegue acreditar em si mesmo Agora pensa no problema maior aqui Você não acredita em você Imagina nas palavras de Deus Você percebe por que Que você deve desviar de ti A falsidade da boca? Porque senão Você não vai acreditar Nas suas palavras E você é o primeiro da lista Se você não acredita nas suas Você não acredita na de ninguém E muito menos na de Deus Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo O que eu estou falando? Eu estou ensinando hoje querido Eu estou ensinando E tenho certeza Que isso vai causar algo Dentro de você Não tem nada sem sentido Nas palavras Não tem nada sem significado Eu quero mostrar pra você Sobre enganar o seu coração Estava na Bíblia Estava na Bíblia o tempo todo Tiago capítulo 1 Versículo 26 Tiago 1, 26 Se alguém supõe Ser religioso Deixando de refrear a língua Antes Enganando o próprio coração A sua religião é Vã Antes enganando o que? O próprio coração Se alguém Supõe ser religioso Deixando de refrear Ou de dominar a língua Antes Enganando o próprio coração Você percebe que você engana O seu próprio coração Com a língua Com as palavras Você engana o seu coração Com as palavras É por isso que nós temos Que falar certo E temos que falar A palavra De Deus Nós precisamos Nos concentrar Em falar certo Em falar a palavra De Deus Porque quando nós falamos A palavra de Deus Nós estamos transmitindo Uma mensagem Pro nosso interior Sim ou não? Vocês estão aqui? Estão aprendendo algo hoje? Estão cansados? Mais cansados Ou não cansados Nós vamos aprender a palavra Aleluia Olha o que diz em Josué Capítulo 1 Versículo 8 Não cesses de falar 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 Deste livro da lei Antes medita nele Dia e noite Para que tenhas cuidado De fazer segundo Tudo quanto nele Está escrito Então farás prosperar O seu caminho E serás Bem sucedido Agora veja O que está em Salmos Capítulo 45 Versículo 1 Salmos 45 1 De boas palavras Transborda o meu O meu o que? Como? De boas palavras Transborda o meu coração Ao rei consagro O que compus A minha língua É como a pena De um habilidoso Escritor Vamos fazer Vamos fazer essa conexão Boca coração De novo Olha para lá De boas palavras Transborda o meu coração Como? Por que? Porque a A minha língua É como A pena De um habilidoso Escritor Você escreve No seu coração Através da sua Língua A sua boca Lembra Lembra que foi Davi que disse O senhor é meu pastor E nada me faltará O que ele estava fazendo? A língua dele É como a pena De um habilidoso Escritor Se ele vai falar algo É melhor que ele fale E ele me faz repousar Em pastos verdejantes Se ele vai falar algo Ele diz Cairão mil ao meu lado E dez mil à minha direita Mas eu não serei atingido Se ele vai falar algo Ele diz Cantem e alegrem-se Os que tem prazer na minha retidão E digam sempre Glorificado seja o senhor Que ama a minha pobreza Sim? Por que não? Porque se você falar Glorificado seja o senhor Que ama a sua pobreza O seu coração vai acreditar É glorificado seja o senhor Que ama A prosperidade dos seus servos Você precisa dizer isso Para você O salmista disse Cantem de júbilo E se alegrem Os que tem prazer na minha retidão E digam sempre Ou continuamente Diga o tempo todo Glorificado seja o senhor Que ama a prosperidade dos seus servos Boca, coração Boca, coração Boca, coração Charles Caps Ele disse o seguinte A força da fé Virá até você Mais rapidamente E será mais profunda Se você a declarar Com a sua própria boca Com a sua própria boca Provérbios 3, 3 Diz Não te desamparem A benignidade E a fidelidade Não te desamparem A benignidade E a fidelidade Não te desamparem A benignidade E a fidelidade Atas ao pescoço E escreve-as Na tábua Do seu coração Escreve-as Na tábua Do seu coração Coração Você escreve na tábua Do seu coração Falando Consigo mesmo O tempo todo Falando O que você quiser Que aconteça Com você Você vai falar E o seu coração Vai acreditar E isso vai subir Dentro de você De tal forma E sai pela sua boca E bum Acontece aquilo Acontece aquilo Porque a sua língua É como a pena De um habilidoso Escritor Amém queridos? Vocês estão recebendo algo aqui? Então ok Vamos aqui Em Ezequiel Capítulo 37 Ezequiel Capítulo 37 Vamos ler esse texto Veio sobre mim A mão do Senhor E ele me levou Pelo Espírito do Senhor E me deixou No meio de um vale Que estava cheio De ossos Secos Estava cheio Do que? Um vale Cheio de ossos Secos Não bastava ser ossos Já estavam secos Há muito tempo Próximo E me fez andar Ao redor deles Eram muito Numerosos Na superfície Do vale E estavam Sequíssimos Próximo Então me perguntou Filho do homem Acaso Acaso podem Ou poderão Reviver estes ossos Respondi Senhor Senhor Deus Tu O sabes Próximo Disse-me ele Profetiza A estes ossos E dize-lhes Ossos Secos Ouvi A palavra Do Senhor Próximo Assim diz o Senhor Deus A estes ossos Eis que farei Entrar o Espírito Em vós E vivereis Porém tem dons Porém tem dons Sobre vós Farei crescer carne Sobre vós Sobre vós Estenderei pele E porém em vós O Espírito E vivereis E sabereis Que eu sou O Senhor Próximo Então profetizei Segundo me fora Ordenado Quem profetizou Quem profetizou Ezequiel Segundo me fora Ordenado Deus falou com o homem Para ele profetizar Algo Segundo as palavras De Deus E ele profetizou Próximo Olhei E eis que havia tendões Sobre eles E cresceram as carnes E se estendeu a pele Sobre eles Mas não havia neles O Espírito Então ele me disse Profetiza ao Espírito Profetiza ao filho do homem E diz-lhe Assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro ventos Ó Espírito Assopra sobre estes mortos Para que vivas Queridos Nós temos áreas Nas nossas vidas Que estão precisando Ser liberados Nas nossas palavras De vida Áreas nas nossas vidas Que estão mortas E precisam reviver Então o Senhor está dizendo Hoje para nós aqui Profetiza 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 Não importa se está seco E não importa quanto tempo Está assim Profetiza Porque eu farei Reviver Eu farei voltar A vida Aonde há morte Então profetiza Sobre as áreas Da sua vida Porque eles romperão Eu quero tornar Esse culto Bem prático Sobre o grupo de louvor Nós vamos profetizar Agora Vamos tornar Esse culto Aqui assim Nós vamos fazer Vir vida Sobre as áreas De morte Na nossa vida Nós vamos profetizar Aleluia Aleluia Amém. 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 Pagaste o preço na cruz Meus erros pesaram em Teus ombros Me rendo a Ti O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar a Ti, ó Deus O meu coração Na salvação, caminho Teu Espírito vive em mim Declaro as Tuas promessas Me rendo a Ti O que posso dizer? O que posso fazer? O que posso fazer? O que posso dizer? O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar a Ti, ó Deus O que posso dizer? Estarei com mãos levantadas pra ti Louva, pois tu deste tudo a mim Meu ser a ti, ó Senhor, se rende o que sou é teu Estarei com mãos levantadas pra ti Louva, pois tu deste tudo a mim Meu ser a ti, ó Senhor, se rende o que sou é teu O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregaste, ó Deus Queridos Deixa eu falar agora com vocês Eu li no começo que Quando a palavra é semeada, logo vem Satanás para roubar a palavra Não é normal não, mas Hoje eu senti muito peso pra pregar Muito peso, eu não consegui pregar de fato Mas eu não estou disposto a perder não Eu não estou disposto a perder Amém 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 Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Toda seta maligna Seja anulada, seja destruída agora Em nome de Jesus Todo poder das trevas Todo poder das trevas Todo poder das trevas seja quebrado agora Em nome de Jesus Cristo Todo poder das trevas seja quebrado agora Eu ordeno Satanás bata em retirada Com toda a sua corte e as suas coisas Em nome de Jesus Eu quebro o seu poder agora, diabo Em nome de Jesus Cristo Ei 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 Eu não aceito menos do que um culto espiritual Eu não aceito menos do que ter Deus agindo aqui Eu não aceito menos do que Ao som do Espírito fluindo nesse lugar As pessoas ficando livres As pessoas ficando curadas As pessoas sendo abençoadas Aleluia Em nome de Jesus Cristo Ei 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 Eu não aceito ficar sem a relação do Espírito Eu não aceito ficar sem o poder de Deus Eu não aceito Eu não aceito Em nome de Jesus Cristo Eu declaro Mente sas Eu declaro pessoas livres aqui Eu declaro pessoas curadas aqui Eu declaro em nome de Jesus Cristo Eu declaro Ei Ei Os nossos melhores cultos ainda estão chegando Os nossos melhores cultos ainda estão chegando Estão a caminho Os nossos melhores cultos Cultos com maiores unção Cultos com maiores unção Eu chamo crescimento nesse lugar Eu chamo crescimento nesse lugar Eu chamo aumento Aumento de unção Aumento de pessoas Aumento de palavra Ei Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Eu chamo o mover do Espírito nesse lugar Eu chamo a ação do Espírito nesse lugar Toda a frieza Acabando agora Em nome de Jesus Ei O Espírito Santo levantando eles Fortalecendo eles O Espírito Santo Fortalecendo aqui agora Em nome de Jesus Ei 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 Seja liberada Seja liberada a unção do Espírito aqui Seja liberada a unção do Espírito nesse lugar Seja liberada a unção do Espírito aqui Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Há um poder fluindo aqui agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Estava sem vida E Ele me diz E Ele me diz O que você vê Eu vejo um vale que está cheio de ossos secos Então profetiza sobre eles Aleluia Profetiza sobre eles Profetiza sobre o seu emprego Profetiza sobre a sua carteira A sua conta Profetiza sobre a sua mente Profetiza sobre o seu corpo Profetiza sobre o seu relacionamento Profetiza Profetiza porque eles viverão Eles viverão Profetiza reconciliação Profetiza novo nascimento Profetiza salvação Profetiza 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 Não importa quanto tempo Nós está dando fruto Não importa quanto tempo Está seco Não importa quanto tempo Está morto Profetiza Profetiza agora Estarei com mãos levantadas pra ti Louva, pois tu restes tudo Dote meu ser A ti, ó Senhor, se rende o que sou é teu Estarei com mãos levantadas pra ti Louva, pois tu deste Estarei com mãos levantadas Estarei com mãos levantadas pra ti Louva, pois tu deste tudo Meu ser a ti, ó Senhor, se rende o que sou é teu Olha só Olha só Deixa eu dizer isso Tem pessoas aqui Que estão tão desanimadas Tão desanimadas Que não estão nem se reconhecendo Tão desanimadas Tão desanimadas Que não estão nem se reconhecendo Deixa eu dizer uma coisa pra você Hoje vai mudar isso Hoje vai inverter isso Então receba a sua parte aí agora Receba a sua parte agora aí Em nome de Jesus Cristo Eu declaro Pode esse desanimado sair Pode esse desanimado sair Eu declaro Tem pessoas que estão perdendo a vontade de viver Mas eu digo agora Vida entrando aí Vida entrando aí Vida entrando aí Eu declaro em nome de Jesus Cristo Vida entrando aí Um novo ânimo Um novo revigorão Eu declaro Eu declaro Ativando Ativando em você A alegria de viver Ativando em você agora Em nome de Jesus Cristo Se levantando Se levantando por dentro Se levantando por dentro Ei 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 Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Outra coisa Você sabe que Os problemas das pessoas Das pessoas No geral A maior parte Está relacionado A falta financeira Eu sei que Tem pessoas que ficam irritadas Quando ensinamos Ou falando sobre finanças na igreja Mas isso é obra do diabo Porque A maior parte Dos problemas das pessoas Está relacionado A falta de dinheiro Então O diabo não quer Que essa semente Seja plantada na igreja Porque ele quer Continuar mantendo Essas pessoas Do mesmo jeito Eu convido você A pegar sua carteira Sua bolsa Agora nas suas mãos Ou seu cartão Do banco E nós vamos profetizar Sobre eles Eu não quero saber O que o diabo Está dizendo Ou fazendo as pessoas Dizer Eu sou contra ele Eu não me importo Com o que ele está dizendo Eu sou contra ele Eu não estou a favor dele Então portanto Eu não quero saber O que ele pensa A maior parte Dos problemas Das pessoas Está relacionada A falta De dinheiro Então nós temos Que falar Então nós temos Que declarar Então nós temos Que orar E chamar Assim O dinheiro Antes de começar A falar com a sua carteira Fica com ela na mão Eu quero que você diga Dinheiro Dinheiro Venha Venha Para minha mão Para minha mão Agora Agora Aleluia Ouça 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 O seu coração Ele ouviu isso E por enquanto Ele só Ficou atento Deixa eu dizer isso Para você Nós vamos falar mais De novo Mas olha O fato de você Falar Falar Ter falado uma vez Ainda não mudou nada Você precisa manter A fala Para não confundir O seu coração Ok Não confunda O seu coração Então vamos de novo Dinheiro Dinheiro Venha Venha Para minha mão Para minha mão Agora Agora Ok Está ficando bom Está ficando bom Agora você vai dizer Para sua carteira Ok Dinheiro Dinheiro Venha Venha Para minha carteira Para minha carteira Agora Agora Aleluia Olha para ela E diga Ouça a palavra De Deus Ouça a palavra De Deus Diga isso Foi Ele que disse Foi Ele que disse Glorificado seja o Senhor Glorificado seja o Senhor Que ama a minha prosperidade Que ama a minha prosperidade Diga de novo Foi Ele que disse Foi Ele que disse Amado 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 Acima de tudo Desejo que vá bem Em todas as coisas Desejo que vá bem Em todas as coisas E que seja próspero Assim como prospera Minha alma Assim como prospera Minha alma Veja Você percebe Que eu estou falando Versículos bíblicos Amém Você percebe Que eu estou falando Versículos bíblicos Aleluia Não deixa ninguém Te enganar E não confunda O seu coração Ok Não fala nada Diferente disso Se eles vierem dizer Ah Não acredita nesse negócio Não Porque Senão você vai ficar Materialista Você nem consegue Acreditar em Deus Ou ter fé Se você não crer Que Ele é Presenteador Daqueles que buscam a Ele Então diga O meu Deus Segundo as suas riquezas Há de sofrer Em Cristo Jesus Cada uma Das minhas necessidades Em glória Por Cristo Jesus Por Cristo Jesus Vamos de novo O meu Deus Segundo as suas riquezas Segundo as suas riquezas Há de sofrer Há de sofrer Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Cada uma Cada uma Cada uma Das minhas necessidades Agora diga O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor E nada me faltará E nada me faltará O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor E nada me faltará E nada me faltará Ouça queridos Deus está gostando O seu coração está gostando Você está falando Você está falando As coisas que precisam Serem faladas Ok? Você está falando Certo E eu vou repetir Não confunda mais O seu coração Boca Coração Tem que estar de acordo Boca Coração Tem que falar certo O mundo está falando Sobre falta Você fala sobre Deus suprindo você Aleluia! Aleluia! O mundo O mundo fala sobre falta Você fala sobre Prosperidade Aleluia! O mundo fala sobre necessidade Você fala sobre abundância Diga Eu tenho portas abertas Eu tenho portas abertas Ei! Os anjos gostam de ouvir isso Porque são eles que saem correndo Para fazer acontecer O que você está dizendo São eles! Ei! O senhor está me aumentando Cada vez mais O senhor está me aumentando Cada vez mais A mim E a minha família E a minha família O senhor está me aumentando Cada vez mais O Senhor está me aumentando cada vez mais A mim e a minha família Veja, veja Você não pode confundir o seu coração Se você diz que o Senhor está te aumentando cada vez mais Então a crise não pode pegar você Se o Senhor está te aumentando Você não está em crise Se o Senhor está te aumentando Você vai ter aumento, aumento e aumento Não, 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 veja, veja Você não terá perdas José era um homem próspero Por quê? Porque o Senhor era com ele Diga, eu sou próspero Eu sou próspero Porque o Senhor é comigo Ele não será Ele é Não tenha medo da falta Ele vai mudar a sua situação Ele vai mudar a sua história Eu declaro aumento Eu declaro crescimento Eu declaro abundância Eu declaro suprimento abundante na sua vida Eu declaro suprimento abundante na sua vida Não haverá falta Não haverá falta na sua casa Não haverá falta no seu armário Não haverá falta no seu guarda-roupa Não haverá falta na sua sapadeira Não haverá falta na sua conta Não haverá falta na sua carteira Não haverá falta Vai colocando pra nós Isaías 1, 18 Aleluia 1, 19, por favor, 1, 19 Vamos continuar aqui Nós estamos no Espírito, você percebe que o seu Espírito Dentro de você está animado? Você percebeu? Sabe o que é isso? O seu coração é o seu eu real E mesmo que a sua cabeça diz Ih, isso é loucura, cara O seu coração está dizendo, isso está certo É assim que Deus diz Olha pra isso Olha pra isso É assim que Deus diz Foi pra nós Aleluia 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 E se quiseres E Milford Comereis o que? Melhor dessa terra Deixa eu falar com eles do lado de cá Comereis o que? Melhor dessa terra Comereis o que? O melhor dessa terra Fala sério Pra você comer o melhor dessa terra Você vai precisar Você vai precisar ter dinheiro pra comprar Ou Deus mandará pessoas Pra entregar pra você O melhor dessa terra Aleluia Aleluia Não tem como Comer o melhor da terra Se você ficar com um pensamento desse tamanho Dizendo que esse negócio não tem nada a ver com Bíblia Se não tem nada a ver com Bíblia Jogue essa parte da sua Bíblia Fora Isso está na minha E na sua Bíblia Não esqueça nunca Isaías 1 19 Agora põe Ageu 28 Ageu 28 Ei, aleluia Eu estou ficando empolgado Estou só começando, querido Levanta a sua manga aí E vamos lá Aleluia Minha é a prata Meu é o ouro Diz o Senhor Dos exércitos Deus não Precisa De ouro E prata Ele fez Para você Aleluia Amém Escutem mulheres Quem vocês acham Que colocou o desejo em vocês De usar Joias Ouro Prata Pedras Pedras preciosas Você acha que isso veio de Deus Ou do diabo Desejo Por usar Ouro Prata Diamantes A sua mente diz para você Diamantes não Pelo amor de Deus Isso é muito para mim Mas o seu coração diz Diga isso porque eu vou trazer Minha é a prata Meu é o ouro Diz o Senhor Dos exércitos Aleluia Então agora Pega a sua carteira Pega a sua carteira Aleluia Vem aqui rapidinho Rapidinho Ele vai contar um testemunho Vai abençoar nós Sabe irmãos É Algum tempo atrás Eu e minha esposa Estavam Nós estávamos lotados De dívida E sabe onde você não tem recursos Você não consegue Administrar Suas Suas contas Não tínhamos irmãos E nós entramos nessa E começamos a confessar O Senhor está pagando Nossas contas Começamos a confessar Confessar Resumindo Uma pessoa que eu trabalhei Lá atrás Me mandou um zap Falando Me passa o número Da sua conta E eu nem tinha contato Com essa pessoa E eu falava Já disse o senhor Está trabalhando Mas aí nós Achávamos que ele ia Depositar Cem, duzentos reais Ele depositou Cinco mil reais Detalhe Era o valor exato Para pagar Todas as nossas contas Primeiro eu vou dizer Nós vamos repetir Para a nossa carteira Depois você vai dizer O que você quiser com ela Ok? Eu sei que cada um Quer falar de um jeito Mas primeiro você vai olhar Para ela E diz Dinheiro Venha Para a minha carteira Agora 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 fala com a sua carteira Fala com ela aí Fala 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 Chama Chama ele aí Diga para ela Que ela não ficará vazia Diga para ela Que ela ficará bem colorida Azuis As notas azuis Peixes Diga para ela Diga para ela aí O que virá O que está vindo para ela Está a caminho Está a caminho Aleluia Aleluia Deus 11 Deus 11 Que ele Para você Precisa crer que Deus existe E que é galardoador Daqueles que buscam Sabe o que ele estava dizendo para mim? Você pensa que é errado desejar as coisas E tem muitas pessoas E tem muitas pessoas aqui Pensando que é errado desejar as coisas boas Então ele me disse Você já leu? É necessário que aquele que se aproxima de Deus Precisa crer que ele existe E precisa crer Que ele é presenteador Ele estava dizendo para mim E para você Precisa crer que ele existe E que ele é Presenteador Olha só Quando você dá presente para alguém que você ama Você quer comprar o melhor Que o seu bolso consegue pagar Sim ou não? Sim E quando você dá Escuta isso Isso vai testificar no seu coração Quando você dá um presente Você comprou com aquele dinheiro O seu O dinheiro que você pôde comprar Aquele presente Para aquela pessoa que você ama muito Em primeiro lugar Você fica querendo dar logo para a pessoa Sim ou não? Isso é o primeiro ponto Você fica querendo dar logo Segundo ponto Quando você dá Você sente um prazer enorme Sim ou não? Alegria Sim ou não? Sim Por quê? Eu disse Dois pontos Quando você dá Quando você compra o presente Você fica querendo dar logo E você se alegra com o que você dá Sabe de onde veio isso? Então de novo Já que veio de Deus O seu sentimento é Eu preciso dar logo isso E eu me alegro Quando eu dou O que eu estou falando para você agora? Deus diz Eu preciso dar logo E quando você recebe Ele se alegra De novo De novo Porque nós estamos meditando Deus diz Eu preciso dar logo isso para ele ou ela E quando ele dá E você recebe Ele se alegra mais do que você É por isso que ele diz É necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia Que ele existe E que ele é Um presenteador Deus está mais interessado em dar para você Do que você está de receber dele Assim como aquela pessoa que te ama Está mais interessada em dar para você Do que você está de receber dela E a alegria da pessoa que dá para você É maior do que a sua que está recebendo Deus não é diferente Então por favor Não ignore a Deus Não ignore os presentes dele Quando ele diz Que se quiser Veja Se você quiser E me ouvir Você comerá o melhor da terra Quando? Se você quiser E me ouvir Não demora muito para você querer E passar a ouvir Deus Não demora muito para você querer E passar a ouvir Deus Então acredite no que eu estou pregando hoje Acredite no que eu estou falando hoje Fala com o seu emprego agora Escuta Eu disse Fala com o seu emprego agora Aí alguém pode pensar Eu não tenho emprego Eu disse Fala com o seu emprego Agora Aleluia Eu vou dizer de novo Fala com o seu emprego Agora Eu não perguntei Se você tem ou não tem Eu disse Fala com o seu emprego Agora Ele te ouvirá Ele te obedecerá Ele te obedecerá Fala com o seu emprego Agora Fala com ele Dá ordem a ele Canta para eles poderem falar Canta Canta para eles poderem falar Fala com o seu emprego agora Diga para ele o que você quer dizer Diga o que está em seu coração Diga agora para ele Com mãos levantadas pra te louvar Pois tu deste tudo a mim Meu ser A ti, ó Senhor, se rende o que sou É teu Há duas semanas atrás Eu preguei numa igreja quadrangular Lá em Campinas E eu recebi essa semana isso aqui Paz, pastor Tem uma irmã da igreja Que pediu pra eu dizer ao Senhor Que ela pediu pro Senhor orar Pelo filho dela Que estava desempregado O Senhor falou que naquela semana As portas se abririam E pra honra e glória do Senhor Ele está empregado Que Deus continue usando sua vida Para abençoar as pessoas Eu não estou brincando com esse negócio Não Eu estou falando sério Eu estou crendo no que eu estou dizendo Eu estou crendo no que eu estou dizendo Ah, você está prestes A entrar no melhor serviço Que você já trabalhou na sua vida Você está prestes A ganhar o maior salário Que você já ganhou na sua vida Você está prestes A entrar no melhor carro Que você já entrou Na sua vida Eu não estou brincando com esse negócio Não Deus não me chamou pra brincar Eu não quero confundir o meu coração Eu não estou mentindo Pra enganar o meu coração Eu estou falando o que eu creio Eu não consigo pregar algo Que eu não creio Os anjos de Deus Saíram Agora Em direção Ao seu novo emprego Os anjos de Deus Saíram agora Em direção Ao seu novo carro Vocês estão devagar Eu vou dar uma chance pra eles Os anjos de Deus Saíram agora Em direção Ao seu novo carro Os anjos de Deus Saíram agora Em direção Ao seu novo salário Eu disse antes O maior problema das pessoas Está relacionado A dinheiro Nós estamos pisando Na cabeça Do diabo Agora Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ela está declarando Sobre as pessoas Sobre orçamentos Negócios E ela recebeu A mensagem do celular Agora Enquanto está declarando Se quiser Venha buscar o dinheiro Agora Não vai funcionar Amanhã Está funcionando Agora Está funcionando Agora Está funcionando Agora Está funcionando Agora Agora Queridos Queridos Eu sei Que a gente Precisa terminar O culto Fica tranquilo Mas a gente Não pode perder Esse momento Aqui A gente Não pode Lembra como O culto Começou Estava pesado O clima É sério Estava pesado Mas Deus Diz para mim Não precisa Terminar Assim Não precisa Terminar Assim Diga Emprego Venha Venha Para minha mão Para minha mão Agora Agora Aumento Aumento Venha Venha Para minha mão Para minha mão Agora Agora Aleluia Há uma porta Diante de você Amém Aberta Entre por ela Agora Entre por ela Agora Abra essa porta E entre por ela Agora Eu tenho que dizer De novo Abra essa porta E entre por ela Agora Ela se abriu Ela se abriu Ela se abriu Ela se abriu Dá um passo Para trás Dá um passo Para trás Todo mundo Um passo Para trás Todo mundo Todo mundo Agora Você vai Entrar Por essa Porta Espera Espera Ao meu comando Você vai Entrar Por essa Porta Ei Siga a instrução Do espírito Eu sei que Algumas instruções São malucas Mas não tem importância Não Lembra Dê sete voltas Aí Então Entrem Por essa Porta Agora É uma nova porta É uma nova porta É uma nova porta De promoção É uma nova porta De emprego É uma nova porta Na sua vida É uma nova porta Eu vejo mudanças Eu vejo mudanças Eu vejo no meu espírito Mudanças Eu vejo mudanças Eu vejo mudanças É uma unção Disponível Aqui Pra curar Um são Que liberta O cativo Um são De alegria Eu vejo mudanças Eu vejo mudanças Obrigado.